O bom brasileiro, na mesa dele não pode faltar nenhum arroz, muito menos o feijão. Só que nos últimos dias vai ficar difícil consumir feijão todos os dias. Você vai entender o porquê. O feijão na semana passada estava R$ 4,99, tanto na feira quanto no supermercado. Hoje o feijão chega até a R$ 7,99, isso nos supermercados. Aqui na feira você ainda encontra feijão a R$ 7,00. Então o brasileiro, aquele que realmente gosta do feijão na mesa, vai ter que economizar ou então racionar em casa o feijão na hora de comer, porque o feijão está valendo a preço de ouro. O preço do feijão é determinado pela quantidade de produtos no mercado. Quanto maior a quantidade de produtos disponíveis no mercado, menor é o preço. Da mesma forma, se a oferta for pouca, o preço tende a subir ainda mais. A gente acredita que é uma auxiliação do mercado com alto número de importação, os preços estão um pouco mais atrativos para exportar para outros países. E aí a gente sofreu com essa alta. Acredito também que esse tempo chuvoso, alguma coisa nesse sentido, nas lavouras Brasil afora, pode ter também dado essa ocasião também. Uma vez que quando a demanda é maior do que a oferta, acontece isso. O feijão teve isso o ano passado e agora novamente se repete. Sai de um preço que eu estava trabalhando com ele até semana passada a R$ 3,99, pula em menos de 10 dias para R$ 7,99. A gente não tinha estoque, ninguém estava preparado para isso. Então realmente vai doer no bolso do consumidor final, porque é um produto básico da cesta básica e do dia a dia dos rolimorense, dos brasileiros, Brasil afora, Mário. Quem vai ao mercado foi pego de surpresa com a alta no preço do feijão. A tendência é que o valor fique ainda maior nos próximos meses, segundo o empresário Ezequiel. Cara, aí na cesta básica dá um aumento de R$ 3,00, R$ 4,00. Então realmente vai ter que refazer os cálculos aí, a gente espera se esse governo vai intervir ou não, a gente não sabe como é que vai ficar isso, mas é uma alta muito repetida. Uma vez que os outros produtos vêm se mantendo no nível de preço, açúcar, óleo, trigo, vêm se mantendo aí desde a entrada do novo governo, não vem sofrendo nenhuma alteração. Então vamos aguardar aí mais os próximos dias para saber como é que vai ficar essa situação do feijão. Para quem tem um bom estoque de feijão, pode até vender no valor que estava na semana passada, para não perder o seu feijão. O cara que tem um estoque grande, se ele for uma pessoa de boa fé, ele vai vender no mesmo preço que ele lá vinha praticando. Agora se ele querer utilizar da situação, ele vai ganhar dinheiro, porque o feijão não fica sem vender. Então quem estava com um estoque grande e vai subir o preço, não é uma manobra simples, é uma manobra de estratégia de ganhar dinheiro, mas assim, não é legal, não é bem vista. Eu se tivesse estoque, o Santa Helena, os três mercados, estaria trabalhando num preço que a gente vinha trabalhando ainda até acabar para depois repor e vender-se o que você repor no preço com alta. Legenda Adriana Zanotto